Música Era tanta saudade, é, pra matar Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente Menino, se eu não mato a saudade é, deixa estar Saudade mata a gente, saudade mata a gente Menino, quis saber o que eu desejo De onde ele vem, fui até o centro da terra E é mais além, procurei uma saída O amor não tem, estava ficando louca Louca, louca de querer bem E chegar até o limite de uma paixão Maldiar o oceano com a minha mão Encontrar o sal da vida e a solidão Esgotar o apetite, todo apetite do coração Mas voltou a saudade, é, pra ficar Ai eu encarei de frente, ai eu encarei de frente Menino, se eu ficar na saudade é, deixa estar Saudade engole a gente, saudade engole a gente Menino, quis saber o que eu desejo De onde ele vem, fui até o centro da terra E é mais além, procurei uma saída O amor não tem, estava ficando louca Louca, louca, louca de querer bem E chegar até o limite de uma paixão Maldiar o oceano com a minha mão Encontrar o sal da vida e a solidão Esgotar o apetite, todo apetite Ai amor, miragem minha, minha linha do horizonte É monte atrás, de monte é monte A fonte nunca mais que cerca Ai saudade, ainda sou moça Aquele poço não tem fundo É o mundo e dentro, é o mundo e dentro É o mundo que me leva Que chegar até o limite De uma paixão Umbaldear o oceano com a minha mão Encontrar o sal da vida e a solidão Esgotar o apetite, todo apetite do coração Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh, oh